Falando sobre preço, o que já era caro, ficou ainda mais. Com uma das tarifas mais altas do metrô do país, o Rio de Janeiro reajustou o bilhete, que a partir de hoje passa a custar, pasmem, R$ 7,50. É a Renata Igrejas que traz de volta pra gente o clima, a sensação, a revolta do paulistano, que agora vai ter que pagar pra ir e voltar de casa todos os dias, R$ 15. Um bom dia difícil que eu te dou, hein, Renata? Difícil e amargo, viu, meu amigo? Muito bom dia pra você, bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa sexta-feira. Realmente um salto, assim, imenso, R$ 0,60 a mais de ontem pra hoje. Aí você imagina o quê? O que muda, né, pro passageiro? Vai ter serviço de bordo? Vai ser servido um café da manhã, um almoço? Não, nada disso. Somos os campeões, a passagem mais cara do Brasil. Foi de R$ 6,90 pra R$ 7,50. Começa já a valer muita gente, inclusive, desembarcando aqui da estação da Cinelândia, no centro do Rio, de onde a gente fala ao vivo. Muita gente revoltada. Por quê? Esse preço, inclusive, ele acaba afetando ali no cafezinho. Tem muitas padarias aqui na praça aqui da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. E aí aquele pãozinho na chapa, aquela média, já ficam comprometidos, meu amigo. Como você disse, agora são R$ 15,00 pra ir e pra voltar no metrô Rio. Esse reajuste começou a valer a partir de hoje, dia 12 de abril. A gente já veio, inclusive, uso o metrô. Já venho, inclusive, falando sobre isso de uma forma, até com um pouco de ironia, nas minhas redes sociais. Eu utilizo, realmente, é um preço muito salgado. Então, na verdade, o metrô Rio, em nota, disse que esse reajuste, ele está autorizado ali no contrato de concessão, por conta da variação do IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Com base, então, no IPCA, houve aí uma variação de 4,5% entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano, de 2024. Então, por conta disso, a AG Transp, que é a Agência Reguladora dos Transportes, autorizou esse reajuste. Agora, para o passageiro normal, então, eu uso o Rio Card Simples, Expresso, estou pagando, então, a partir de hoje, R$ 7,50. Agora, R$ 7,50. Agora, a tarifa social, haveria um reajuste de R$ 5,00 para R$ 5,60. Não mudou, tá? Para os beneficiários do tarifa social, que é um programa aqui do governo do Estado, está mantida a tarifa de R$ 5,00. Ontem, inclusive, numa edição extra aqui do Diário Oficial do Estado, o governador, inclusive, afirma isso. Por enquanto, beneficiários do tarifa social continuam pagando R$ 5,00. Meu amigo, mas está salgado, viu? Eu volto com você. Obrigado, Renata. R$ 15,00 para se transportar no metrô, que a gente viu as imagens, né? Caro demais pelo serviço que oferece. Obrigado, Rê. R$ 15,00. E aí